Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria, cada um de vocês. Tô com essas duas vernesianas, que elas estavam lá fora, mas elas estão muito acabadinhas e eu vou dar uma renovada nelas pra poder colocar ela lá fora agora, que com as paredes pintadas elas vão ficar bonitas com uma cor mais clara. Então vou começar passando uma mão de tinta branca nelas, depois a gente vai vendo o que vai acontecer. Eu não tô sem ideia, gente, não sei ainda o que eu faço nelas, mas segue comigo até o final do vídeo e vai deixando nos comentários aqui o que você faria com essas vernesianas. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta, agora eu vou esperar secar pra depois começar a dar cor e envelhecê-la um pouquinho. Então, até lá! Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca. Prontinho, já passei a primeira mão de tinta branca.